Fala galera, finalmente nosso curso está pronto, inscrições estão abertas para o pessoal do nosso blog, nessa semana, desde hoje até terça-feira que vem, ao meio-dia as inscrições estão praticamente de graça, um preço muito baixo então se você tiver interesse de aprender mais sobre o caminho, se preparar perfeitamente para fazer seu caminho em Santiago com dicas novas, vídeos exclusivos, aproveite e se cadastre essa semana que o preço está lá embaixo, beleza? Então clica no link embaixo, você vai ver o nosso curso, vai conseguir se cadastrar e espero te ver lá, espero responder a sua pergunta por lá espero que você se junte à nossa nova comunidade com vídeos, materiais exclusivos que vão te deixar totalmente 100% pronta para você fazer o seu caminho em Santiago e ter a melhor experiência da sua vida, beleza? Clica ali, te vejo lá no curso! Legenda Adriana Zanotto